Olá, eu sou a Bruna Nubiato, sou advogada eleitoralista com atuação em Campo Grande em Brasília e hoje eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, na Novoeste, para trazer um curso muito especial e muito importante para vocês. No dia 23 de setembro de 2023, aqui na Novoeste, traremos de Brasília o ex-ministro Joelson Dias e o ex-ministro Tarcísio Vieira para falar sobre condutas vedadas. Então, esperamos todos vocês nesse grande dia. Mato Grosso do Sul